Deixa que eu falo, tudo bem galera? Eu sou o Alex Baggetto, passando aqui para a nossa resenha sobre futebol. E aí, será que é a hora de decolar do Grêmio dentro do Campeonato Brasileiro? Porque o jogo de hoje à noite dentro da Arena contra o RB Bragantino, por mais respeito que a gente precise ter por todas as equipes, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro, principalmente nessa temporada, que é a temporada da pandemia, tem jogo, por exemplo, tem jogador hoje do Bragantino que não vai entrar em campo em função da contaminação. Só que o Grêmio vai jogar em casa, o Grêmio tem mais time que o RB Bragantino, independentemente da escolha do Renato, se ele vai começar com time reserva ou com time titular, e é sobre isso que eu quero falar. Porque se a gente pegar a quantidade neste momento em que o Grêmio tem de jogos invictos já no Campeonato Brasileiro, isso é muito importante. Por mais que a gente vá cobrar daqui a pouco, se a gente considerar o patamar de qualidade que o Renato nos mostrou que essa equipe tem, naturalmente a gente vai ser um pouco mais crítico, né? Opa, peraí, dá pra ter um desempenho melhor. Mas se a gente pegar, o Grêmio ganhou do Botafogo, Campeonato Brasileiro é só o que eu tô falando. Depois o Grêmio teve pela frente o São Paulo, empatou jogando mais que o São Paulo. Depois o Grêmio foi jogar com time totalmente descaracterizado, lá na Arena da Baixada contra o Atlético Paranaense, ganhou pelo placar de 2x1. Aí o Grêmio, depois disso, tem agora pelo Campeonato Brasileiro o Red Bull Bragantino. Só que em meio a isso, em meio a isso, eu tô falando de três jogos de invencibilidade dentro do Campeonato Brasileiro. Mas em meio a isso, nós ganhamos do América de Calha em casa pela Libertadores, seria um quarto jogo invicto, e um quinto jogo de invencibilidade quando nós ganhamos pelo placar de 1x0 do Juventude pela Copa do Brasil. Então tudo aquilo que o Renato fala de, de repente, decolar no Campeonato Brasileiro, em determinado momento o Grêmio não tava tendo desempenho e não tava tendo resultado. Neste momento, o Grêmio não tá tendo o desempenho que nós, gremistas, sabemos que o Grêmio tem capacidade de ter. A excelência da qualidade, a maneira de jogar futebol, a maneira de trocar passes, de ter aproximação dos setores, de empurrar o adversário pra dentro do seu próprio campo, é essa a crítica que, por vezes, a gente faz um pouco mais ácida em cima do Grêmio, porque nós temos certeza que o Grêmio pode jogar muito mais do que tá jogando. Mas a gente não pode deixar de lado a questão do resultado. Independentemente do time que o Renato vai colocar em campo hoje contra o Red Bull Bragantino, o Grêmio, se a gente considerar só o Campeonato Brasileiro, apesar de ter essa invencibilidade de cinco jogos que eu citei há pouco, sendo três jogos pelo Campeonato Brasileiro, um pela Libertadores e um pela Copa do Brasil, a gente vai considerar o seguinte, o Grêmio vai pegar na próxima rodada, falando só de Campeonato Brasileiro, tá? Esquece a quinta-feira que tem Copa do Brasil, daqui a pouco volta a ter compromisso também pela Libertadores contra o Guarani do Paraguai. Mas vamos focar no Campeonato Brasileiro, que é o jogo de hoje. O Grêmio tem três jogos de invencibilidade. Ganhou do Botafogo, empatou do São Paulo e ganhou do Atlético Paranaense. Aí a gente vai pegar o seguinte, a virada do turno é o jogo contra o Fluminense. E o Fluminense, na estreia do Campeonato Brasileiro, quando nós jogamos dentro de casa, nós ganhamos por 1x0 o gol do Diego Souza. Por que eu tô falando nesse jogo do Fluminense, que é um jogo agora que será automaticamente no Rio de Janeiro? Eu tenho uma tese sobre o Campeonato Brasileiro, que é o seguinte, são 38 rodadas, eu separo elas em 19 confrontos de ida e volta. Então, por exemplo, o confronto de ida e volta contra o Fluminense, o confronto da ida nós ganhamos, que foi o jogo dentro de casa. Sabe por que eu faço esse tipo de cálculo, esse tipo de exemplo? Porque, naturalmente, o Campeonato Brasileiro de Ponto Corrido, ele te cobra regularidade, ele te cobra o acúmulo de pontos, você vai estocando pontos. E, naturalmente, se você encarar esses confrontos dessa maneira, você sabe exatamente o tamanho do problema que você vai ter no próximo jogo. Por exemplo, vamos pegar a questão do Fluminense. O Grêmio ganhou em casa. O Fluminense vive um outro momento. A arrancada do Fluminense no Campeonato Brasileiro é totalmente diferente desse Fluminense que está agora comandado pelo Odair Helma e que está pegando o corpo dentro do Campeonato Brasileiro. Porém, o Grêmio já ganhou do Fluminense. Então, essa responsabilidade no jogo da volta, até por se tratar do jogo dentro da casa do Fluminense, o Fluminense tem, digamos, a obrigação de tentar ganhar do Grêmio, porque ele perdeu o primeiro confronto. Vocês entenderam o porquê desse meu link, desse meu raciocínio de tratar os jogos como confrontos de ida e volta? Porque, por exemplo, na segunda rodada do Campeonato Brasileiro, quando começou o Campeonato, eu, por exemplo, fui muito crítico ao Renato. Por quê? Porque nós tínhamos vencido o Fluminense na estreia, fomos jogar fora de casa contra o Ceará, empatamos, foi até um gol do Tassiano, mas ali o Grêmio, se tivesse mais dois, três jogadores do time titular, provavelmente tivesse uma vitória. Por que eu estou dizendo isso? Porque agora nós vamos pegar o Ceará, só que dessa vez no Rio Grande do Sul. Então, essa soma de pontos, o ponto que você perde no Campeonato Brasileiro, você não recupera mais. Eu sei que pode parecer óbvio o que eu estou dizendo, mas é esse tipo de pensamento que pode, daqui a pouco, nos levar a subir na tabela de classificação. Porque, neste momento, nós, gremistas, a direção de futebol, os jogadores, a própria comissão técnica comandada pelo Renato, é claro que vai focar muito nas Copas, porque são jogos eliminatórios. Só que o Campeonato Brasileiro, ele não te elimina diretamente, mas ele vai te afastando cada vez mais de uma possibilidade maior ou de vaga de Libertadores, ou por que não pensar em encostar lá em cima daqui a pouco e, quem sabe, embolar esse campeonato. Então, é por isso que eu considero 19 confrontos de jogos de ida e volta. E é por isso que, para esse avião decolar, como a gente gosta de usar esse termo baseado muito mais na declaração do Renato, que ele diz, no momento certo, o Grêmio vai decolar, eu penso que agora seja o momento certo. Porque o Grêmio conseguiu, neste momento, três jogos de invencibilidade sem jogar bem. Sem jogar bem. Porque se a gente considerar assim, não, mas o jogo contra o São Paulo, o Grêmio teve mais volume, teve a questão da arbitragem e tudo mais. Só que o jogar bem do Grêmio é além disso que a gente está comparando do jogo com o São Paulo. O jogar bem que a gente considera do São Paulo foi um jogo em que a gente se apegou muito mais no momento em que nós não fomos tão atacados assim pelo São Paulo. Os goleiros de Grêmio e São Paulo praticamente não trabalharam. Então, o meu raciocínio é muito mais assim, peraí, pelo menos estamos numa maré positiva num momento em que não estamos jogando bem, mas paramos de perder. Nós ganhamos do Botafogo, nós empatamos com o São Paulo, nós ganhamos do Atlético Paranaense. E se colocar Libertadores na parada, como eu disse há pouco, são cinco jogos. Porque nós ganhamos do América de Cali dentro da arena e pela Copa do Brasil nós ganhamos do Juventude dentro da arena. Então, aí que está a cereja do bolo. O momento do Grêmio começou a virar. Quem sabe seja essa decolagem, mas é por isso que a gente acaba, em determinado momento, cobrando um pouco mais do desempenho. Porque nós sabemos a qualidade de grupo que nós temos. O Campeonato Brasileiro não está tão difícil assim. Só que em determinado momento, o Grêmio deixou os clubes que estão na ponta de cima abrirem muitos pontos de vantagem. E é por isso que eu considero fundamental aproveitar esse momento e ganhar do Bragantino. Sabe por quê? Porque o Bragantino não é concorrente do Grêmio. A gente tem que deixar trocar ponto lá. Quando pegar Corinthians, que daqui a pouco a gente vai pegar em São Paulo. Quando pegar Flamengo, mas dessa vez vai ser o Flamengo dentro da arena. Quando pegar Atlético Mineiro. Porque esses são concorrentes, a parte grande do bolo do Campeonato Brasileiro. Não o Red Bull Bragantino. Então, com todo respeito ao Red Bull, independentemente do time que o Renato vai optar para começar o jogo, se reserva, se titular, ou se mesclado ali, daqui a pouco com um misto quente, o Grêmio tem que ganhar para que a gente possa, enfim, decolar e aproveitar essa boa fase. Porque se a gente não está jogando bem e a gente não está perdendo, imagina se jogar um pouquinho melhor. Dá para estourar, sim, ainda dentro do Campeonato Brasileiro. Pelo menos para fazer uma parte de tabela lá na ponta de cima, que é o lugar do Grêmio, sem dúvida nenhuma. Dá o like no vídeo, dá o joinha para fortalecer a resenha, te inscreve no canal, espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Hoje tem live, né? Depois do jogo, eu espero vocês aqui no canal, tá bom? Abraço todo mundo aí. Até daqui a pouco. Tchau. Tchau.